Quando eu olho para a cruz, eu percebo que ela está vazia, mas ela está vazia porque um dia alguém resolveu assumir a culpa pelo meu pecado, essa pessoa não se importou se eu ou você iríamos reconhecer esse sacrifício, essa pessoa não olhou o que teria de abrir mão para enfrentar a dor e o sofrimento no madeiro, essa pessoa sabia que teria que se despir de suas vestes reais e tomar a forma humana e enfrentar a crueldade do ser humano, enfrentar a rejeição, a traição, a falsidade, mas quando seu pai pergunta a quem enviarei e quem há de ir por nós, logo ele se levanta do seu trono de glória e com a voz de muitas águas ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele me amou, ele te amou mesmo sabendo que somos falhos, ele nos amou mesmo sabendo que muitos não iriam valorizar e agradecer o seu sacrifício no madeiro, mas ele assumiu a culpa pelos nossos pecados, ele não veio como homem belo, nascido em uma família real, dentro de um palácio da sua época, não, ele veio humilde, nascido em uma manjedoura, no meio de uma família simples, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz, a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrado como ovelha sem pastor, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, mesmo assim ele não abriu a sua boca, e hoje ele está olhando para você e dizendo, pare e ouça a minha voz, eu paguei um alto preço por sua vida e não quero perder você para o diabo, eu te amo independente se você acredita em mim e no meu amor, eu te amo mesmo que as lutas e as dificuldades que você está enfrentando, tente provar o contrário, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe, e hoje, hoje, aqui e agora, eu estou te chamando de volta para os meus braços, não importa aonde você caiu, não importa o tamanho da sua dor, eu tenho consolo para te oferecer, venha chorar do meu lado, pois eu quero enxugar de seus olhos todas as lágrimas, eu tenho uma nova história para você escrever daqui para frente, eu perdoo seus pecados e apago o teu passado, daqui para frente eu te ofereço uma nova oportunidade, uma nova oportunidade de fazer diferente, uma nova oportunidade de fazer melhor, uma oportunidade de experimentar o meu amor e o meu perdão, enquanto você estiver longe de mim, da minha presença, você sempre andará sem rumo e sem direção, pois eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao pai se não por mim, filho, filho, filha, eu te amo, eu te escolhi, eu paguei um alto preço pela tua vida e eu não quero te ver sofrendo assim, eu sou Jesus, eu sou o teu Deus. Se você gostou deste vídeo, compartilhe ele nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, se inscreva no canal compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju, que esta palavra possa alcançar o teu coração e fazer uma transformação. Hoje Jesus te dá uma nova oportunidade de escrever uma nova história. Forte abraço, um beijo no coração, fica com Deus, em nome de Jesus. Forte abraço, um beijo no coração. Forte abraço, um beijo no coração.